Olá, você que é radioamador, trabalha com calibração de equipamentos ou manutenção, ou mesmo é para atender as novas leis agora da Anatel que existe que o radioamador tenha sua carga de RF, né? Então, eis que surge a nossa empresa aqui, com mais de 6 anos de mercado, tá? E agora nós estamos no ramo de, há mais de 3 anos já, de cargas de RF, tá bom? Então, ó, é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá? Efeito para a nossa engenharia aqui. Essa aqui é uma carga aqui de 250 watts, tá? Nós vamos usar a versão de 150, 100 watts, 50 watts, 80 watts e 30 watts, tá? Esse aqui é um perfil baixo, ó, que é feito exclusivo para um cliente nosso, que está robusto em alumínio aqui, que eu prefiro baixo, tá? E a dissipação é assim, é potência versus áreas, né? Versus volume, é que vai dar dissipação de calor, tá? E aguentar aí. Essa aqui é uma versão compacta, né? De alta qualidade, conector N. Nós temos a versão aqui maior, ó, também robusta, tá? Feitas para durar no tempo mesmo, aí, ó. Vou usar como calibração aqui. Essa é a versão de 250 watts, tem essa versão aqui que é de 100 watts, essa aqui acho que é 150 watts, mas tem a versão também de 50 watts, até 80 watts, tá, ó, conector N. Tem outra aqui também de 250 watts, essa aqui de 150 watts também, só conector UHF, tá? E tem o nosso lançamento aqui agora, ó, vai ser uma carga aqui para vender muito, hein? É uma carga de 100 watts e vai ter na versão de 80, 50 e 30 watts, tá? Ela vai com conector N também, tá bom, gente, ó? É aquela que está no teste ali, ó. É feito para uso contínuo, tá bom, ó? Anticipador de alta capacidade aqui de temperatura, tá, ó? E alto desempenho, tá, ó? Ela está aqui, ó, em teste aqui, ó, return loss aqui, ó. Maior que 21 dB, tá bom, gente? Pode dar um edit aqui no marker aqui, ó. Tá aí. Não gostou de mim aqui, ó. Aí você vem passeando aqui no marker, conforme eu vou passeando, ó, tá? Ele vai marcando aqui, ó, a perda aqui, ó. Já dá uns pontos aqui que dá uns... Uma perda, uma... Performance melhor, né, ó, 32 dBm aqui. E dá um outro aqui, ó. De 41 dBm. O importante é que ele é praticamente linear aqui em torno de menos 21 dB aqui de return loss, de VSWR, né, ó. Pra faixa inteira de espectro aqui, tá? Ideal pra radioamador, PY, PX, tá? E pra quem trabalha com manutenção, calibração de sistemas celulares, etc. Tá bom, gente? É um produto de alta qualidade, tá? Feito pra durar aqui e pra uso contínuo. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pra assistir nossos vídeos, tá, ó. Gostou aí? Inscreva-se em nosso canal aqui, ó. Sempre novidades aí, tá? E deixe seu comentário aqui, ó. Será um prazer em poder ajudar aí, tá? E vamos deixar um link também aqui embaixo aqui com descrição do produto e... E faixa de preço e onde comprar também, tá bom, gente? Aqui é a empresa nacional de emprego aqui no Brasil, tá? E muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí em nossos vídeos. Um abração aí e até a próxima aí. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.